E atenção gente, o que que tá aparecendo na sua telinha agora é uma pagadão de aposta. Essa é a Patrícia. Olha o Gão hoje. Um estaldinho, pagando a aposta. Você tá filmando, velho? Eu tenho que provar que o Gão é um homem de palavra. Ele apostou, perdeu e é uma semaninha lavando vazio. Uma semaninha. Mulher igual essa precisa de inimigo não, hein? Pô, mas aqui, só isso aqui, né? Não, aqui ó, tem mais essa pilha de prato aqui. Ah, não, isso não tá bom no combinado não, pra parar, né? Não, ó, a panelinha de pressão que nós usamos ontem. É tudo, filho. Não, isso não tá bom no combinado, velho. Não, é. A neve, a semana inteiro tudo que sujar o Gão vai lavando. É, arruma uma panela de arroz queimado, Patrícia, pra ele, que é bom. E essa preguiçosa nunca cozinhou em casa, semana tá fazendo almoço, jantar, é brincadeira, viu? Brincadeira. A aposta bem-humorada do casal, o Gão pagando uma semana. Agora eu quero saber o seguinte, tinha o seu pagamento e tem também o pagamento do Vibrantim, que hoje falhou, né? Falhou. O tempo passou e ele não pagou. Aliás, eu tenho um crédito na casa ainda de um churrasco ainda, de um rodízio ainda. Aliás, eu continuo apostando com meus amigos de bancada, né, Toneto? Toda vez eu ganho. E é perfume, é rodízio e é tudo mais. E é bom ver o Gão aqui, a gente ficou com saudade dele, grande cara que a gente aprendeu a gostar. E o Gão, você...